O que está acontecendo? Beleza, galera? Bem, pessoal, hoje, às 17h30, vai começar um projeto, já tem um tempo que eu venho pensando nele, que é o Desafio Interceptação Steel Path, tá certo? Que desafio, por modo de dizer, que nada mais é que uma brincadeira entre amigos, tá certo? Um farm de arcane dos acóitos, um farm de Steel Essence, e é isso, uma brincadeira, uma forma de nós nos divertirmos, tá certo? Entre nós mesmos, beleza? Só que o nosso canal tem um diferencial, vou fazer live na Twitch, tá? E você, que joga no PS4, estiver online no seu aparelho, você vai poder me enviar uma mensagem e eu te chamo para o esquadrão. Vê se não fica legal, vê se não fica melhor assim do que você ficar me vendo jogando sozinho ou testando arma no simulacro. Bem, minha opinião é que a interação entre quem está produzindo vídeo e quem está assistindo fica muito melhor, fica muito mais divertido, fica muito mais interessante. Não é verdade? Bem, pelo menos, minha opinião é assim, não sei qual é a sua opinião, tá certo? Mas, cara, vem com a gente. Eu vou deixar as regras para você aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, mas durante a live eu também vou ficar copiando e colando a mensagem, que assim fica mais fácil de vocês poderem entender como que funciona. Beleza, gente? Então, o convite está feito, vem comigo às 17h30. Eu tinha falado para os meus amigos que seria 17h, mas vou ter que adiar um pouquinho, tá certo? Para 17h30. Vem com a gente, eu devo ficar online e pelo menos ia ter umas 7h30 da noite, 7h da noite, mais ou menos, tá certo? Então, para a gente dar o primeiro pontapé inicial antes do crossplay, que eu tenho certeza que com o crossplay, com muito mais gente assistindo a live e na fila para a gente poder jogar, o nosso desafio vai ficar muito legal, muito bacana mesmo. Tem que ter gente, né, gente? Pô, se tiver só eu e mais três, que eu chamei no começo jogando, não fica tão interessante do que se a gente tiver uma fila de gente para poder entrar. Você mandou uma mensagem, beleza. Ó, o próximo que tiver com a pontuação mais baixa no final da rotação, vai entrar fulano aí que já mandou uma mensagem. Não fica legal? Fica legal, poxa. Tem disputa aqui, se estende e tem disputa aqui nos quatro primeiros rounds, já acaba, já tem alguém que deu mole e já dá lugar para outro. Não fica legal? Aí você pega estiocense, pega recurso, pega o arcâneo do arcoólico e todo mundo sai ganhando, todo mundo se diverte e você ainda faz mais amigos. Fica bacana ou não fica bacana? Claro que fica bacana, tá certo? Então, repetindo, vou deixar o regulamento para você aí na descrição do vídeo e durante a live, eu vou jogando e vou explicando novamente, beleza? PS4, todo mundo está convidado, é só você me mandar uma mensagem. Se você não sabe como que manda a mensagem, eu vou ensinar durante a live, mas já tem um vídeo aqui que eu fiz no YouTube ensinando como fazer. Não quer assistir? Não tem problema, durante a live eu te ensino novamente. O importante é a gente se divertir, é a gente jogar juntos, porque na minha opinião, os dois principais objetivos são, um, se divertir, dois, fazer amigos. Não é à toa que eu estou aqui já esse tempo todo e com mais de mil amigos na minha lista de amigos do Ofrenda. Estourei o cap, hein? Que o cap era só mil. Estou com quase 1.050 já. Então, gente, muito obrigado para a sua audiência. Se você é um dos quase 7.400 amigos que se inscreveu no canal, porra, meu, muito obrigado de coração. E se você não é também, cara, não importa, só de você estar assistindo aqui, só de você ir lá para a Twitch comigo, para você jogar junto com a gente, você já tem o meu voto de gratidão. Então, fique atento e não se esqueça, juntos nós somos mais fortes. Avante, Tiano!